O pensamento é de vitória, né? A gente está bem treinado, está bem profissionado fisicamente. Graças a Deus, a cabeça está boa. Chegar lá dentro e fazer o meu trabalho, com certeza, não tem instituto melhor que esse. Já está na hora de dar um chega pra lá na Alfa, mas já estão falando demais, né? Pois é, né? Chegou a hora, graças a Deus, a gente vai dar a resposta lá dentro. Muitos estão se falando, muitos estão fazendo, não sou o mundo de falar, sou o mundo de fazer. Eu quero lá sábado mostrar o que eu faço. O apoio dessa galera aí, ó. O apoio é maravilhoso, cara. Eu acho que lutaram com a torcida dessa aí apoiando. Meu irmão, eu sou muito emotivo, eu pego muita filha nisso. Então, fico mais confiante ainda. Eu sei que a noite vai estar cheia lá, então vai todo mundo cantar, vibrando, lutando junto comigo. Então, com certeza eu vou pra cima, igual o caminho desgovernado. Nesses últimos três anos, o que você solidificou no seu jogo? O que você melhorou? Quais são as armas que você implementou desde a última hora da primeira? Então, acho que eu sou um campeão tão dominante porque não importa qual sou o adversário, eu sempre luto, é voltar de cima do adversário, né? Então, é muito difícil quem vir assistir uma luta, me falar, o cara tá nisso melhor ou piorou em algum lugar, não. Eu me adapto sempre aos adversários que eu vou lutar. Então, dessa maneira, dessa forma também. Não vou ser diferente agora, eu tô muito bem preparado. Eu fiz um jogo, a gente treinou durante três meses pra chegar lá e vencer o Chad mais uma vez. Alto, você está no rubro negro doente, qual é a sua expectativa de lutar no lugar que é praticamente a sua segunda casa? Pois é, né? É... Lutar. Aqui, principalmente hoje em dia, eu tô esse treino aberto aqui, é um lugar que eu sempre tô ali, na arquibancada ali, torcendo pelos jogadores, né? É... Então, lutar aqui pra mim é uma... Primeiramente, eu fico honrado por isso, de ter essa oportunidade, fico muito feliz, mas, lógico, isso fora. Agora, é manter a cabeça no mucacho, chegar lá dentro e fazer tudo aquilo que a gente treinou. Guardar essas devidas proporções é quase um peteco da primeira luta, né? Só que eu vi na galera ali, já senti um pouco do calor da galera, né? Pois é, é sempre bom sentir o apoio deles, eu acho que... é... sentir essa energia que eles passam pra gente, cantando, vibrando. Isso, pra mim, me fortalece cada vez mais, então, eu fico muito feliz, se Deus quiser, a gente vencer, se Deus quiser, a gente pode fazer o que tem que fazer, porque senão, a segurança vai correr atrás de mim, e não vamos deixar eu fazer, né? Alto, impressiona o fato do segundo campeão do UFC, de alguma forma, esse negócio, mas, poxa, não podemos perder em casa, o nosso último título, tem alguma coisa assim, seja de uma coisa. Então, não, eu procuro esquecer esse lado, eu acho que é o Jusaldo que tá lá dentro, não é ser o único campeão brasileiro, não, eu procuro fazer o meu, acreditar naquilo que eu treino, que eu faço, pra nada disso atrapalhar, então, isso pra mim fica fora, lá dentro, não, eu sou eu lutando por mim mesmo, e assim que eu vencendo, eu carrego todo mundo nas costas. Como é que se sente na... Porra, desculpa, como é que se sente na primeira luta dos templários do Maracanazinho? Como é que se sente na primeira luta do Maracanazinho? Então, pra mim, como falei, eu sinto honrado por isso, acho que já teve grandes lutas aqui, né, no Maracanazinho, então fazer essa luta principal pra mim, eu fico feliz por isso, mas, como eu vou falando, eu tô concentrado pra vencer a luta, isso que é importante pra mim.